Desse jeito ninguém vai morrer A gente não escolhe, olha nem o lugar Mas eu choro o homem pra acordar e devolver Eu sempre olho com os lábios pra você Nascendo a luz pra ver, desejo em minha cara Se eu não pertencer, pegaria pra ninguém Pegaria pra escolhidos, eu só vou morrer Se eu não pertencer, eu não pertencer, eu só vou morrer Eu só venho nos pega nessa granagem E o velho clima nessa viagem O nosso filme não pode te amar você Mas com o bar de alimentação, a gente fica sem ação Pede pra ninguém sem querer saber Aí eu ouro a dimensão Na que parece nós dois, o fim da capital pra decor Cararacara, merida, merida, merida Sua pintando o corpo e febre Você transe, suando, sentando a morte Eu viajando, sol da boca Você rachando a minha boca Debaixando os lençol Debaixando os lençol Cara na cara Cara na cara Merida, merida, merida Sua pintando o corpo e febre Você transe, suando, sentando a morte Segurando a voz Eu viajando, no céu da boca Você rachando a minha boca Debaixando os lençol Ele não deixou Começar Eu viajando, ele ha minha boca Se você mora perto, tem que ser de barriga Eu vou dar a mão de sua boca, pois Deus já fez A tensão que desperta, é sacanagem Eu quero o clima, nessa viagem Nosso filho não pode firmar o seu Nós temos uma situação, a gente fica sem noção Beijaria sem querer saber Ali é outra situação, a gente vai hoje E cada fica pra ele, ô Eu vou dar a mão de sua boca, pois Deus já fez A tensão que desperta, é sacanagem Eu vou dar a mão de sua boca, pois Deus já fez Eu viajando, na sua boca, você mexeu na minha boca Debaixo de Dança, cara na cara, na cara Peste da pele, sou um engano Vou ver que você é nascutado Eu vou dar a mão de sua boca, pois você mexeu na sua boca Eu viajando, tem que ser na boca, você mexeu na minha boca Debaixo de Dança, cara na cara, na cara Obrigado.